No nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta e hoje a gente vai falar desse aplicativo aqui, Zoom. Esse aplicativo vai ser fundamental nas eleições, tanto para fazer reunião com os partidos, quanto para fazer o treinamento de mesários. Eu optei, eu decidi essa semana, que eu vou fazer o treinamento dos mesários todos pelo Zoom. Dividir turmas de 50, 60 pessoas. De repente, eu posso até gravar e replicar reuniões repetidas. Estou pensando ainda, mas esse aplicativo é fantástico. Ele limita entre 40 e 45 minutos as reuniões, mas aí você pode fazer outro link e abrir outra reunião. Mas uma reunião boa mesmo é uma reunião de 40, 45 minutos. É um tempo suficiente para passar toda a informação. Então, você vai entrar aqui no site, no Zoom. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E vai fazer seu cadastro aqui, vai registrar. E agora eu vou fazer o login para mostrar para vocês como funciona o sistema. O sistema, ele tem vários recursos aqui. Você pode pôr sua foto, você pode... Deixa eu salvar assim aqui. Pode fazer várias questões. Ele é bem bacana. O importante é você ver o que o sistema oferece para você. Vou clicar aqui no Zoom aqui mesmo. Para ver se ele abre aquela outra página. Mas a página principal dele é a mais comum. E aqui, ele mostra as possibilidades de reunião que você tem para marcar. Está vendo? E aqui, você pode tanto entrar na reunião, nesse caso aqui, um link já pré-determinado. Mas quando a gente manda, a gente coloca o ID da reunião aqui. Mas geralmente o pessoal manda pelo WhatsApp, a gente clica no link e só coloca assim e já entra. É assim que funciona. Ou você pode agendar uma reunião. Está vendo aqui? Então, por exemplo, a próxima reunião nossa vai ser propaganda eleitoral. Aí você vai colocar aqui, reunião com os partidos, por exemplo. E aí você já agenda a hora. Está vendo aqui? Aqui está invertido. A hora está invertida. Então, vamos supor que eu vou marcar aqui no dia 8, 29. Aí você bate aqui no calendário que fica mais fácil. Eu vou marcar para segunda-feira que vem. Duração. Vamos supor que é uma hora. Mas ele explica aqui que os planos básicos são só 40 minutos. O detalhe é que o Zoom nas primeiras reuniões, ele deixa passar. Um pouco mais essa questão. Se não, você vai colocar aqui zero horas e 45 minutos. Beleza? Fuso horário de São Paulo. Senha. Eu gosto de colocar uma senha simples. Eu gosto de fazer assim. Eu coloco senha Silvânia. Está vendo? Aí você vai definir se o pessoal vai ter sala de espera ou não. Ou o pessoal já vai, entra direto com a sua autorização. Eu não gosto desse recurso de sala de espera. E aí você vai definir se o seu vídeo como anfitrião vai ligar. E dos participantes vai estar ligado. Os vídeos é bom ligar para a gente ver a cara da pessoa. Para a gente ver até a reação das pessoas quando a gente conversa. Opções. Habilitar a entrada antes de anfitrião. Desativar o som dos participantes após a entrada. Grava a reunião automaticamente no computador. A grande vantagem do Zoom é que ele permite que você grave as reuniões. Isso é fantástico. Você nem precisa fazer ata. Você só faz uma ata pequena fazendo remissão ao Zoom. Eu fiz uma reunião. Foi de 1 hora e 53 minutos. Sobre registro de candidatura. Foi ótimo. A gente tirou muitas dúvidas. E o melhor, né? Depois eu coloquei no YouTube. Os partidos que tiverem dúvida vão lá e assistem de novo o que foi falado na reunião. Então, assim, é muito bacana esse recurso aqui. Eu não vou falar sobre todos os recursos do Zoom. Mesmo porque até eu estou aprendendo. Mas aqui, vamos supor que... Esse aqui é o agendar, né? Mas vamos supor que eu queira fazer uma reunião. Deixa eu desligar o vídeo aqui que estou todo amarrotado. Acabei de acordar. Você vai iniciar uma reunião aqui. Eu não sei se é porque o Zoom não estava instalado aqui. Ele está demorando um pouquinho para abrir a reunião. Deve ter... Deixa eu ver aqui. Então, é isso. A grande vantagem do Zoom é você poder gravar as reuniões e incentivar os partidos também a fazerem as convenções virtuais pelo Zoom, né, pessoal? Porque as convenções pelo Zoom não têm contato pessoal, não têm aglomeração, não fica exposto à Covid-19. Então, é top, né? É muito bacana. É, eu acho que ele pediu para instalar aqui, para poder abrir. Para mim, não precisava instalar. Aí, vamos entrar na reunião para mostrar para vocês algumas funcionalidades. Porque o pessoal estava me perguntando, ah, como é que você faz a tela? Mostra a tela do computador quando você está conversando. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Abriu agora. Está conectando. Então, eu estou entrando agora numa reunião, certo? Eu estou aqui numa reunião aqui, ó. Ele está perguntando se é para eu testar... É para ficar junto, o áudio junto do computador? Sim. Está vendo? Aí, ele quer saber se eu quero dividir a tela inteira, se eu quero compartilhar o áudio. E aqui, ó. Por aqui, eu convido mais pessoas. Por exemplo, se eu quiser convidar alguém por aqui ou aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Link. Aí, ele copiou o link. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu quiser mandar o link aqui para as pessoas, ó. Está vendo? É esse link aqui, ó. Então, depois que você entrou, deixa eu mostrar para vocês de novo aqui. E vocês vêm aqui, ó. Invite, né. Como convida a participantes. Aí, você pode convidar tanto por e-mail quanto por aqui, ó. Quanto pelo link, certo? É o que eu faço. Aí, quando você manda o convite, já sai no WhatsApp o motivo. Sai bonitinho. O horário da reunião, tá? Fica bacana. E aqui é para você dividir, ó. As telas, está vendo? Enquanto você está manuseando. E outra coisa interessante aqui, ó. Para você ver. Estava me perguntando, sério, mas você fez a reunião. E durante a reunião ficou aparecendo uma tela. Está vendo aqui, ó. Se eu colocar o Start Video aqui, ó. Vou aparecer aqui para vocês. Está vendo? Acabei de aparecer. Aí, você pode cortar o vídeo também. Porque muitas vezes, a pessoa está assistindo o celular. E o Zoom, ele come uma bateria lascada, viu. É muita, muita bateria. Então, é... Muita gente também fica com vergonha. Então, tem a opção de você desabilitar o vídeo aqui. Aqui são os participantes. A quantidade de pessoas que estão participando. No chat, a pessoa pode ir digitando aqui. Está vendo, ó. Comentários para você. Para o anfitrião ler. Ou para vocês irem discutindo durante a reunião. Aqui, ó. Essa opção aqui, ó. É a opção de gravar a reunião. Uma das opções mais importantes. Igual eu falei para vocês, ó. A partir de agora, já está gravando. Está vendo aqui, ó. Recording. Gravando. Então, tudo que eu estou falando aqui vai ser gravado. Para depois a gente relembrar. Depois pode postar no YouTube. Encaminhar para os partidos. Para os mesários. Eu vou fazer reunião no Zoom. Adorei o Zoom. Agora, a parte principal que o pessoal está falando. Sério. Como que você faz aparecer a tela. Um texto, alguma coisa. Quando você está trabalhando. É aqui, gente, ó. Share Screen. Está vendo aqui? Vocês vão clicar aqui em Share Screen. E a partir daí. Você consegue dividir. Qualquer tela sua que esteja aberta. Né. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver. Deixa eu achar algum arquivo aqui para abrir para vocês. Deixa eu abrir aqui um Word. Normal. Aí, o que você vai fazer aqui, ó. Eu estou querendo achar um documento para abrir. Certo? Então, eu vou procurar aqui, ó. Quando você clica aqui em Share. Está vendo aqui, ó. Share. Ele abre um painel com tudo que está aberto dentro do seu computador. Entendeu? Então, no caso aqui, ó. Eu abri o documento. Demorou um pouquinho, mas ele apareceu. Aí, o que eu faço? Pego os documentos e vou falando. Entendeu? E vou falando. Ó. Isso aqui. Isso aqui. Requisito para o registro de candidatura. Porque aí também me ajuda. Me ajuda a fazer explanação. Reunião. Porque aí eu consigo ir lendo. Então, assim, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. É um sistema muito bom. As principais funções é dos participantes, para você poder convidar. O chat para você fazer comentários. O screen para você conseguir abrir a tela enquanto fala. O stop e o início do recording. Mas aqui, quando não está, está o recording. Que é para gravar a reunião. É muito simples mexer com o Zoom. Às vezes, a gente apanha um pouquinho. Mas é fantástico. Excelente. Recomendo para fazer todas as reuniões em período de pandemia. Não tem jeito. Inclusive, a convenção partidária. Ou pelo Zoom. Ou pelo WhatsApp. Fazer um grupo do WhatsApp para decidir essa questão da convenção. Abraço, gente. Se puder, fique em casa. Então, vamos lá.